Eu sou o Tom Quixpon, só Eu tenho Sinto Câmara Sabe este filme lá, bê-pê-pê-sí-te é ago Ago que pula o bala, eu e venci no dá Ope-de-se, pague-de-se, só é pela ahab Ope-de-se, pague-de-se, é aca-al Bávigiavela tema obede, salsus na gatte Salsicilievela baluela kweela, na matahumahitmo mese Bávigiavela tema obede, salsus na gatte Salsicilievela baluela kweela, na matahumahitmo mese Bávigiavela tema obede Bávigiavela baluela kweela, na matahumahitmo mese Bávigiavela tema obede, salsicilievela baluela, na matahumahitmo mese Bávigiavela tema obede, salsicilievela baluela, na matahumahitmo mese Bávigiavela baluela, na matahumahitmo mese Bávigiavela baluela, na matahumahitmo mese Bávigiavela baluela, na matahumahitmo mese A matahumahitmo mese A CIDADE NO BRASIL 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 Portuganga, mamãe, portuganga So, é o que eu sinto, amore Duro brinave, raune gunave Dame no saco ye, aúru de quíde Duro brinave, raune gunave Davina saqru ye, aúru de quíde Aja athika zhe de lhe raquyave Dibai mamana ave, sauguru brinave Paisu ayala, unapalala Pumum daquyala, aúru de quíasa la Díkirikave, irida, huágui no vann Dagi pa, dagi pa, everything yann Ake si chumma, ake patir, sunnokaran Nema si naaditulana ka, everything yann Everything yann Ake si chumma, aúru de quíde 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 Se lhe derrubar, se lhe derrubar A dar a khandulega inge, com venena agé ma lê, dar a non perder minan la bonu berri Laguna bada re saudur da gizide, na de wu mating sene khandule ca Laguna bada re saudur da gizide, na de wu mating sene khandule ca Adhira-cannatou, né, ufdanné Adhira-cannatou, vizrayoumé Adhira-cannatou, né, ufdanné 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 Amém. 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 o povo que x% novos abdão tem que sair por mim vem no de em vem tem que ir não é homem 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 Saq adi ne vim neva Chaki kaki pata nahu aattaregi te Tairo de adilati enava San sara da ina dance Ika in aare Aapia qatana kerek enava Che Che Chiba Jeeva-tee, raga-tala, ating-tapayem. Amguer-tee, ahasie, ahashe, meahasan. Vala-vajte, desubi ande. Muhu-tongho, muhu-tongho. Muhu-tongho, da-ra-nayek, phe-na-phe-nu, khaou-du-mohan. Dian khaou-du-dannay. Dian khaou-du-dannay. Dian khaou-du-dannay. Traylokha DJabadha vavaan salanoloke, uaivarana bheena vada Traylokha dharakena me oai dhali ave, salsimena bheena vada Jaki jaki batanabu agare e te, Traylokha dhe achi lakiena vada Sanisar da inadaso, itaki nahare, apieta thonakara kena vada Faço! Faço! Fия! Faço! A vale do �eiro Fạnense de枱 Fate de ras step Tam nas tuas Tamo pé tuas Tamo そando Tamo La construção Galati galati, sinto-vil, vise-vane Hianna kaurudha dhannê Hianna kaurudha dhannê Tairotta vijepadta pavar salan noke Vaivarana heena peena vah Tairotta karakena me, vaitaala ya me Sansu heena peena vah Daati daati papanah, aadro vinte Vaivarana heena peena vah Sansu heena peena teakse gita ni nehele Abhiya katana karekena vah Abhiya katana karekena vah Abhiya katana karekena vah Jee, jee Sankah, sinto-vil, vare Anu eka desa ke, ova nesha Eee, nesha lulungu mana Kita alami kiti kabar Nahin sakitkan oya malam mata langit ini induran